Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma partida aqui direto da ESL Open Cup de número 74. Finalmente estamos aqui para acompanhar. De um lado nós temos Hitchman jogando G-Orc, o nome a ser batido, e do outro nós temos Insuperable. O Insuperável hoje foi insuperável, na semana passada perdeu para o Fear, vamos lembrar desse daqui. Mas dessa vez ninguém parou ele, e ele será o nome que vai tentar vencer do Hitchman nessa semana. Vamos ver se ele vai conseguir, vamos ver se ele vai conseguir tirar essa partidinha para todos vocês. Bora que bora! Lembrando que agora é MD5. E valendo 100 dólares para o primeiro lugar, sem falar também os pontos na Pro Tour, no circuito mundial de Warcraft X3. Hitchman fazendo uma abertura com o Blade Master, ele não vai jogar de Farsi Headhunter, Blade Master é a escolha dele. E muito provavelmente o Hitchman vai querer jogar agressivo com esse Blade Master para tirar o máximo de proveito do Insuperable. Insuperable jogando com o Ted Fiendes, clássica abertura por aqui, onde ele sai com dois gols, já tem toda a coleta de ouro disponível. E lá do outro lado, o acoletuzinho fazendo aquela pressão, vamos ver se ele com o agro ele consegue puxar a pressão para cima do choque que está sendo feito. Não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, já é executado. Opa, finalmente o agro transferido para o saguão, mas ele passeia, libera o dano e está aí. Mas do outro lado, vende o pergaminho, compra uma circlete e está pronto para fazer o estrago. Jogo calmo, jogo tranquilo. Finalmente desbloqueando por aqui, vai para Tier 2 muito em breve. Enquanto o Ritmo é farmando os campos aqui do lado. Deste campo, ele consegue tirar um livro e um item de atributo. Deste lado também, Superbo tira sapato de agilidade. Do outro lado foi Gauntlets of Strange. Então, provavelmente um queria trocar o item com o outro, mas não vai ser hoje que eles vão conseguir. O Barão Perenold já está a caminho da base do oponente. Vou ver se ele consegue negar alguma coisa. Atrasar uma Orkboro seria bom. Mas os dois já estão indo para Tier 2. Primeiro é a Fiend já saindo. Consegue finalizar o primeiro campo. Tem muita movimentação. Sem level 2 ainda conquistado. O Blade Master vai ser constantemente a encheção do saco do jogo. Olha só. Vai conseguir faturar uma XPzinha extra. Dois, três esqueletinhos e pega o level 2, meu amigo. Do outro lado, o level 2 também garantindo graças ao Death Coil. Fez ali, lanchou esses esqueletos e pegou o level 2 rapidinho, simples e adiante. Hitman está vindo forte para essa série. Já fazendo zigurate e dando upgrade para ele. Sabe que a qualquer momento pode aparecer um Blade Master. E o que mais quebra um Blade Master é a Slow. É por isso que ele já está fazendo esse zigurate por aqui. Vai terminar em breve. Viu o efeito por aqui. Já deve ter desconfiado que o garoto já está jogando de forma defensiva. Não vai conseguir tirar muita coisa. O jogo vai ficar nessa pressão. Vai e volta. Enquanto o segundo herói não aparece. Segue fazendo o campo. Consegue pegar os creeps menores. Enquanto o Hitman continua aí na pressão. Tentando contabilizar o dano na cabeça dos zonetes. Está aí. Os dois tentando farmar. Tentando pressionar alguma coisa. Aquele críticozinho que já chegou doendo. E os dois ficam aí nesse vai e volta. O próprio Insuperbo tem que tomar muito cuidado com esses esqueletos para não entregar muito XP. Enquanto está aí. Shadowhunter, segundo herói. Ah, estou com musiquinha assim. Realmente sai de pouco de pressão. Está farmando ali do outro lado. Desse campo ele pega em grande. Flauta de precisão. Não é exatamente o que ele gostaria. Mas o próprio Insuperbo já está esperto. Já vai chegando. Dá aquele oi. Vai batendo com o scroll de velocidade. Ele quer força surround. O que ele quer? Está apanhando bastante. Hitman. 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 O que está acontecendo? Quase que ele perde um Blade Master ali à toa. Saiu com a vida no mínimo. Aí é uma janela onde o Insuperbo pode explorar. Tem um pouco de mana, mas ainda não é suficiente para jogar aquele Coil. Vai micrando. Está apanhando bastante com um dos Grunts. Vai liberar o espaço. Finalmente Insuperbo não monetiza. Não consegue criar uma vantagem. Mas dá para perceber que o jogo do Hitman hoje não está sendo dos mais afiados. Indo já para Tier 3. Já está chegando também com o Slater House. Lich. Lich provavelmente vai ser de Frost Armor. Não. Frost Nova. Caraca, ele está se sentindo confiante. Está se sentindo com o Blade Master aí. Não está sendo muito chato. E vai manter a flauta de precisão. O que ele vai fazer de rotação por aqui? War Mill. Vestiário. Ele pode fazer uma rotação para Head Hunters e aproveitar essa flauta de precisão. Que aumenta o dano de todas as unidades a longa distância. Potentação. Já chega por aqui. Roba duas das unidades. É, mano. Tirou muito proveito da Frost Nova que ele pesquisou. Dá uma olhadinha. Fica de olho para levar o Cobold. Consegue pegar. Level 3. O jogo está encaminhando de forma muito boa para o Sparrow. Está aparecendo o controle do jogo. O Blade Master quebrou bastante nesse momento que ele estava fazendo esse campo por aqui. Isso é. E contestando. Mas o Death Coil pode ficar numa situação bem complicada. Já joga. A Dust para revelar. Não vai matar. Mas vai manter esse garotão para bem longe. Tem curinha. Tem. Tem aquela curinha. Bem favorável. Para recuperar a vida aí do Blade Master. Ele vai tentar fazer esse campo. Olha só a ousadia do garoto, meu amigo. Enquanto isso, lá do outro lado o Superbowl segue farmando. Rouba também os seus Murlocs. E está indo para a pressão. Vai para cima do Ork Burn. Enquanto lá do outro lado o Hitman não tem teleport. E está farmando por ali. Está farmando por ali. Tentando tirar um level 3. Um level 3. E tirar também proveito do campo dos adversários. Vai tomar um food block. Pesadinho. Pesadinho. Não pode produzir nada. Por sorte. O Taurin e o Kodo estão sendo feitos. Então isso pelo menos não cancela. No entanto as próximas unidades vão ser neutralizadas. É exatamente isso. Ele está puxando alguns Head Hunters. Nessa tentativa. Nessa troca por aqui. O Hitman vai bater em linha reta. Tem que tentar contestar. No entanto, o Superbowl não quis brigar por muito tempo. Ele não tinha estátua. Tinha muito sustain. Agora que ele tem o level 3. A tier 3 na realidade. Ele pode pegar até um terceiro herói. E fazer uma próxima briga bem consistente. O Hitman tem o seu level 3 com o Blade Master. Level 2 está chegando aqui com o Shadowhunter. Taurin também vai aparecendo. Mas ele chega um pouquinho tarde com o level 1. E desse lado teremos Banshees. Banshees é uma escolha tradicional do lado dos Undeads para você jogar contra... Para se jogar contra a Blade Master. Porque a Banshee joga aquela maldição que faz com que o DPS do Blade Master não seja tão forte. E agora o que o Hitman quer é dar uma boa farmada com seus dois heróis. Pegar level 3 ou o máximo de nível com esses dois vai ser importante. O Blade Master não vai ser mais tão... Não vai crescer tanto nessa partida sem os itens certos. Por enquanto ele está aqui só dependendo um pouquinho de XP e de sobrevivência. O level 3 é importante para o Shadowhunter. Você vê essa cura salvando a pele de todo mundo ali ao redor. E ele pode comprar essa briga. No entanto, o Taurin ainda está muito fraco. O Taurin está fraco. Ele precisa acertar uma batida no chão bem forte. Precisa neutralizar o máximo de unidades possíveis. Consegue pegar o level 2. Pode desbloquear a aura muito em breve. No entanto, o foco está sendo em cima do Lich. O Lich está apanhando bastante. Tem um Macro-Bit Fiend que está sendo bem neutralizado. O E-Superman não está conseguindo forçar a melhor das brigas por aqui. Batida no chão. Mais um Macro-Bit Fiend acaba caindo. E o Superman está prestes a perder a maior parte da vantagem que ele faturou. No entanto, o Ritman ainda não consegue produzir nenhum exército. Ele pode. Agora ele pode. Ter a 37 de página 51. Essa grande vantagem do Superman. Ele conseguiu produzir algumas unidades. Mas está perdendo a maior parte delas nessa briga. Perdeu 3 Crypt Fiend. Está indo para perder a sua 4ª Crypt Fiend. Enquanto o próprio Ritman não perdeu muita coisa. E Fight salvada na força de vontade aí pelo parte do jogador norte-americano. Terceiro herói finalmente aparece. Consegue levantar algumas unidades. Um Grinch acaba caindo. Ainda tem um exército por ali. Conseguiu salvar o Kodo. Está aí. O Superman perdeu muita unidade, cara. Perdeu muita unidade mesmo. Só conseguiu manter os 3 heróis. Olha lá. Duas Kodos. Uma Crypt Fiend não morreu. Na realidade está no estômago aqui do Kodo. E eu diria que o Ritman restaurou a sua dívida que ele tinha economicamente. Está indo para a Headhunter. E agora já está na forma de Berserker. Consegue ter o controle por aqui do Shopping. Nós o Indy Superbo já chega para lá e fala para ele. Não. Amigo, não é hoje não. Fica esperto. Será que o Blademaster consegue roubar? Por enquanto não. Só fica aqui no Windwalk para verificar onde está o seu adversário. As duas Golden Rines já foram libertadas. E o mais importante do Blademaster é verificar isso. Porque pode ter contestação. No entanto, está lá do outro lado. Talvez tenha um espaço onde o Superbo pode... Pode... É, pode levar esse campo tranquilo. Ou será que não? Ele está demorando um pouco. Ele está demorando um pouco. Vamos ver se o Blademaster consegue levar. O próprio Superbo já está ciente que tem um Blademaster por aqui. Mas ele está demorando para levar. O Golem é muito forte. Tem aí seus 700 pontos de vida. Separa. O Taurin finalmente consegue pegar o level 3. Então os três heróis estão no level 3. Mas o custo disso é que o Superbo vai conseguir fazer o campo hard. O campo vermelho. Nossa, cara. Ele está demorando muito. O Hitman conseguiu fazer dois campos. E é capaz de ele conseguir fazer o seu por ali. No tempo de todo o Superbo fazer o campo por aqui. Eu acho que levando o tempo que ele levou, não valeu muito a pena. Conseguiu fazer um, dois. E é capaz de conseguir levar um item grande por aqui. Ele tem teleporte ainda? Por enquanto não. Ele não tem teleporte. Consegue fazer. Tampou esse estado de resistência. Exatamente o item que ele já tem por aqui. Não tirou muita vantagem. Deste campo que ele acabou de fazer. Os dois já vão se encontrando. 50 de supply contra 49. E o Superbo tem acesso aí a suas Banshees. Para conseguir dar uma neutralizada. E o Superbo não tem. No entanto. É Destroyer para conseguir neutralizar. A bola batida no chão. O Taurin tentando neutralizar o máximo que ele consegue. Salva também essas Coupes de Fiend. Será que consegue uma Coupes de Fiend? Já foi para o chão. E o Superbo. Está mal posicionado com essas estátuas. E o Blade Master está arregaçando por ali. As estátuas fora de posição. É essa função. Comer a backline. O Blade Master, no entanto, já está amaldiçoado. E não consegue se manter por muito tempo. Hitman. 49 de supply. E o Superbo é 44. Consegue manter a vida por ali. Taurin. Level 3 está salvando muito o game também. Essa batida no chão neutraliza bastante. Consegue finalmente matar mais uma Coupes de Fiend. O próprio Hitman está chegando muito forte por aqui. Acaba perdendo algumas unidades. Mas o Blade Master está ficando monstríssimo. Blade Master. Aniquilador por toda a face de Amazônia. O Superbo. Já tem bastante mana. Tem um itemzinho ali melhor do seu lado. A Dark Ranger está conseguindo faturar o level 3. Normalmente não chega no ponto onde é que o terceiro é lá que consegue pegar aí um nível tão alto. Mas tem que tomar cuidado. O Hitman está apanhando. Tem que salvar ele por ali. A Corazinha salva. No último segundo tem ainda a posição de vulnerabilidade. O Superbo está mal distribuído por aqui. E apanhando de tudo enquanto é canto. Enquanto o Hitman está ali. GG, meu amigo. O Superbo manda o GG. Mesmo com o early game extremamente bom. O Superbo não conseguiu manter o Hitman. Teve algumas decisões ali que custaram um pouco caro para ele levar tanto tempo no campo. Acho que foi uma delas. Mas já vamos direto para o segundo jogo.